O mais forte, o mais alto. Saudações a ti, ó divina mãe, Estás na água, na terra, no fogo e no ar. E que embora tendo forma, tu és também a realidade sem forma. Na amplidão do céu, brilham milhões de estrelas. São maravilhas que a mãe criou, meus olhos não cansam de vê-las. A terra, o céu e o mar sem fim, com todas as suas belezas. Foi ela quem criou esse jardim, que o homem chamou natureza. Foi ela quem criou esse jardim, que o homem chamou natureza. Ó mãe divina, raio de mim, Que vivo a contemplar tuas glórias, A tua criação sem fim. Sinto o perfume das flores, mas não conheço a dona do jardim. Sinto o perfume das flores, mas não conheço a dona do jardim. Ó divina consorte de Sri Ramakrishna, Ó santa mãe, sarada dele. Derrama tua graça sobre todos aqueles, Que tomam refúgio a teus benditos pés e lotos azul. Ó mãe divina, sarada dele. Quando eu penso em ti, a vida fica tão leve. Ó mãe divina, sarada dele. Quando eu penso em ti, a vida fica tão leve. Ó mãe divina, raio de mim, Que vivo a contemplar tuas glórias, A tua criação sem fim. Sinto o perfume das flores, mas não conheço a dona do jardim. Sinto o perfume das flores, mas não conheço a dona do jardim. Eu não conheço a dona do jardim, Mas sei que ela cuida de mim. Eu não conheço a dona do jardim, Mas sei que ela cuida de mim.